Em Efésios, Paulo escreve a igreja dizendo, honre seu pai e sua mãe, dos dez mandamentos de Deus, então Paulo está dizendo, olha, você lembra dos dez famosos mandamentos de Deus? Esse daí é o primeiro que termina com uma promessa, e ele explica qual é a promessa. Esta é a promessa, se você honrar o seu pai e a sua mãe, você terá uma vida longa e cheia de bênçãos. Eu quero isso, quem quer isso, uma vida longa e cheia de bênçãos? Duvido que alguém diga, não, para mim está bom, eu acho que já está bom, eu quero só mais um pouquinho, não precisa de muita bênção, não, eu acho que esse é um alvo para todos nós, e se eu dissesse para você, porquê que vale a pena você honrar os seus pais? O primeiro motivo está aqui, para que você vive uma vida cheia de bênçãos. Eu não acho que foi só por isso que Deus nos deu esse mandamento, é um mandamento, embora esteja na antiga aliança, embora faça parte de algo que foi escrito para o povo de Israel, nós herdamos em algum nível esses princípios. Por que que isso é importante? Primeira coisa, se você naturalmente honrasse os seus pais, se eu naturalmente honrasse meus pais, eu não precisaria tanto dessa instrução, mas não é algo que acontece natural, naturalmente, você precisa escolher, você precisa ser intencional em honrar. Então, nessa manhã, eu quero que você saiba que não eu, mas eu creio que Deus está nos desafiando a olhar mais uma vez para isso e descobrir como nós estamos nessa área, como nós estamos na questão de honrar, e o que significa honrar os nossos pais? Todos os pais, sem exceção, todos os que você conhece, os que você não conhece, tem algo em comum, todos eles são falhos. Se você é pai, você erra, se você é mãe, você erra, seus pais erraram, talvez mais do que você percebeu, e se você um dia se tornar pai, você vai saber que faz parte da vida. A gente erra, inclusive tem um louvor que a gente vai cantar aqui na igreja, que chama Todo Mundo Erra, não sei se você conhece, eu nunca ouvi, mas disseram que é bem interessante. A verdade é que não existem pais perfeitos, ninguém. E se a gente for fazer uma competição, quem teve o melhor pai, ou quem teve o pior pai, ou a pior mãe, a melhor mãe, nós vamos descobrir que todas são muito diferentes umas das outras, todas têm as suas qualidades, todas têm os seus defeitos, mas absolutamente ninguém é perfeito, nenhum deles acertou o tempo todo, a verdade, a grande maioria errou muito. Então, se você diz assim, ah, pastor André, se você soubesse a minha história, se você conhecesse os meus pais, sem entender como é difícil para mim honrá-los. Mas eu queria falar para você que não há desculpa para nós não honrarmos em algum nível os nossos pais, porque todos nós temos isso em comum, nenhum deles acertou. Nenhum deles acertou perfeitamente, assim como eu e você também não. Nessa caminhada que a gente está durante esse mês falando sobre família e sobre relacionamento, eu repeti algumas vezes, falando aqui na igreja, falando em outras igrejas, as necessidades, às vezes, de eu chegar para o meu filho ou para a minha filha para pedir perdão. E nem sempre a gente tem vontade de fazer isso, não é tão confortável, mas muitas vezes é extremamente importante, porque falei o que não devia, usei uma expressão inapropriada e, às vezes, magoei, feri e não comuniquei o amor que eu sinto por eles. É natural, qualquer pai, qualquer mãe vai passar por isso, então não há desculpa para nós não honrarmos. Por que você deve honrar o seu pai e a sua mãe? E aqui está algo que eu sei que você vai achar que é profundo demais, mas, ao mesmo tempo, pode ser fácil de entender. É que eu, falando de você, não estaria vivo sem eles. Olha que revelação que eu tive. Mas, apesar de ser extremamente óbvio, nós pensamos pouco a respeito disso. Sua vida está acontecendo e você não para para pensar que você só existe e não existiria qualquer outra maneira de você existir como você é, com toda a sua genética, com tudo que você carrega em você, se não fosse por eles. Deus escolhe essas duas pessoas, seu pai e a sua mãe, para construir você do jeito que Ele queria fazer. Exatamente, muito bem planejado. Ou seja, se eles foram bons ou não tão bons assim, isso é irrelevante. Por conta dessas duas pessoas, você hoje existe. E que história Deus pode escrever através de você e na sua própria vida. Na verdade, a maneira como eu coloco é a seguinte, Deus escolheu o DNA deles para fazer você uma pessoa única. E é verdade. Antes de eu ter os meus dois filhos, eu e minha esposa tivemos dois momentos muito traumáticos de perder duas gravidez. A gente morava fora, nos Estados Unidos, e ela engravidou e não conseguiu segurar, e depois outra vez também. Essas duas crianças, que nós não conhecemos, nós cremos, não sei se você crê como eu, mas nós acreditamos que naquela concepção, naquele desenvolvimento, era uma vida que estava ali. E eu tenho uma esperança de encontrá-los no céu. Não sei se você pensa muito sobre isso. Eu e minha esposa sabemos que faz parte também da nossa história isso. Mas se eles tivessem vivido, se tivessem nascido aqui na terra, e experimentado a vida, eles seriam extremamente, ou muito diferentes, dos nossos outros dois filhos. Porque cada um é completamente diferente. Nós somos únicos. Você sabe do que eu estou falando? Se você tem filhos, um irmão não tem nada a ver com o outro, na sua personalidade e vários traços. E não precisa muito, você pode encontrar a pessoa mais parecida com você, que você encontrar, e ainda assim não é muito diferente. Deus usa duas pessoas, o seu pai e a sua mãe, para fazer você alguém único. E eu prometo que dá para confirmar, se você resolver hoje que você acredita no que a Bíblia diz, porque você não é obrigado a acreditar, mas aqui está algo para fazer você pensar. O que Deus fala a respeito disso? No Salmo 139, ele fala assim, tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Deus está envolvido na sua formação, quer você perceba ou não. Ele estava 100% envolvido enquanto você era formado. Como é importante a gente lembrar disso? Os seus pais, seu pai e a sua mãe, foram simplesmente uma ferramenta, que Deus usou para criar você. Como você é. Com cada traço que você carrega. Então, se em algum momento na sua história, você pensou que você é um acidente, que você talvez nem deveria ter existido, que você ouviu falar que seus pais não queriam, não planejavam, ou que tentaram abortar, seja o que for. Na verdade, hoje eu quero mostrar para você que seus pais podem até não ter planejado você, mas Deus planejou você. E como é importante lembrar disso. Se você acredita que isso daqui é verdade, e se você continuar a leitura, que diz antes mesmo do meu corpo tomar forma, isso é uma verdade espiritual, uma revelação que a gente em geral não tem, mas o salmista teve. Antes do meu corpo tomar forma humana, tu já havia planejado todos os dias da minha vida? Glória a Deus. É por isso que eu acredito, particularmente, e respeito se você acreditar diferente, mas eu acredito que o aborto, ele é um curto circuito nos planos de Deus. Deus tinha um plano já estabelecido, ele já tinha todos os dias, enquanto o corpo estava sendo formado. E muitas vezes nós interrompemos isso de alguma maneira, existe muito para se falar a respeito disso, mas o que eu queria afirmar hoje na sua vida é que não, você não é um acidente. Usando o meu exemplo, se você me permitir, eu sou o terceiro filho, tem dois irmãos mais velhos do que eu. E eu lembro de observar em algum momento da minha vida que a maioria dos casais da idade dos meus pais não tiveram três filhos, a grande maioria teve dois filhos. Parecia que eles tinham combinado, todo mundo, vamos ter dois filhos, vamos ter um casalzinho, ou dois meninos, dois meninos, e quase todo mundo que a gente conhecia naquela idade, com raras exceções, tinham dois, de vez em quando três. E quando eu ia descobrir a história de porquê que nasceu aquele terceiro filho, ninguém queria contar de verdade, mas foi uma noite estranha, diferente. E, claro, me fez pensar, quando meus pais fizeram 50 anos de casado, eu fui uma das pessoas que falou com eles, assim, no púlpito, eles estavam na minha frente, foi uma experiência maravilhosa. E eu mencionei isso, que nem sempre, nem sempre, não estou dizendo que acontece, mas nem sempre o terceiro filho, ele é tão planejado assim. Dizem que o primeiro é planejado, ou o segundo é planejado, o primeiro é desejado, o terceiro é escorregado. Em geral, se você é terceiro filho, você sabe. E, usei alguns exemplos, já falei isso alguns anos atrás, aqui na igreja, porque já faz alguns anos, que eles fizeram as sabores de ouro, de que se o primeiro filho, deixar a chupeta cair no chão, os pais, desesperadamente, levam a chupeta para casa, fervem água, esterilizam. Já com o segundo filho, fica mais tranquilo, né? A gente tem dois filhos, a gente sabe, caiu a chupeta, vamos lavar a chupeta no suquinho. Né? Bem lavadinho, está legal? Bota para a criança. No terceiro, a gente já está cansado. Caiu a chupeta no chão, você faz assim na roupa, bota na criança. A gente pensa, para crescer forte, tem que ter anticorpos. Você sabe do que eu estou falando, que você já fez. Qual era a outra? Se a criança, engoliu a moeda, primeiro filho, corre para o hospital, tira raio-x, faz qualquer procedimento, o médico tranquiliza a família, vai ficar tudo. Segundo filho, com mais experiência, a criança engoliu a moeda, espera sair. Só isso. Terceiro filho, engoliu a moeda, desconta da mesada dele. Né? Em algum momento, enquanto eu falava isso com meus pais, eu queria revelar a eles, que eu, e eu falei isso com todas as palavras, me senti extremamente grato, porque eles não pararam no segundo. Eles nunca iriam me contar, e nunca vão contar, se foi tão bem planejado assim. Mas você quer saber de uma coisa? Eles podem ou podem não ter planejado. Deus planejou. E todos nós deveríamos saber disso, em relação a sua própria vida, mesmo que seja, meu pai estava me contando, que a mãe dele dizia, eu não sei se eu nem posso falar isso publicamente, para de gravar, não sei, que a mãe dele pensou, ou quis abortar, ou tentou abortar. Quantas pessoas já me contaram isso? Não, minha mãe falava que batia na barriga, queria abortar. Seja o que for, que seja a sua história, você pode pensar, não, não fui planejado, não fui querido, não fui desejado, deixa eu te falar, você foi planejado, você foi querido, você foi desejado, Deus estava querendo escrever uma história, através de você. E você tem que abraçar essa verdade. E por que Deus usou os seus pais? Porque só eles teriam o DNA exato, para forjar a pessoa que você é. Qualquer outra duas pessoas, ou em qualquer outro momento, você jamais existiria. Deus estava mais interessado na sua criação, preste atenção nisso, Deus estava mais interessado em que você existisse, do que propriamente na capacidade deles de serem pais. tanto que ele queria que você existisse. Se você é filho, levanta a sua mão bem alta, ou filha, eu acho que tinha que ser 100%, mas eu... se você não é filho, não, todo mundo é filho, não é? A maioria de nós, não é mãe, mas todos nós temos alguém para agradecer. Como é que eu faço para honrar os meus pais, em cada fase da minha vida? Como criança, eu honro meus pais da seguinte maneira, através da obediência. Há uma decisão, né? Todo filho escolhe obedecer, ou não, o tempo todo. E quando você é novo, essa é uma escolha que você faz, você faz o que seus pais lhe pedem para fazer, em alguns casos, você faz o que seus pais lhe obrigam a fazer, ou você faz o que seus pais lhe ameaçam, né? A fazer. Mas você segue a instrução, você segue a orientação, mas se você vai honrá-los de verdade, claro que eu não estou falando com crianças aqui, depois você fala para eles, para os seus filhos, né? Mas a maneira correta de honrá-los é obedecer aquela instrução, revelando disposição, revelando alegria, e imediatamente. Pastor, aí você pediu demais. Filha, vá lavar a louça, com disposição, alegria, e imediatamente. Mesmo que ela nunca faça, né? Se nós vamos honrar de verdade, isso está envolvido. E Deus se alegra. A Bíblia diz que isso também, quando você honra os seus pais em obediência, que você também está honrando a Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais, essa atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Isso agrada, porque você está obedecendo também uma direção de Deus. Essa semana, fazendo um dos nossos devocionais, eu mencionei que crianças que não têm tarefas, crianças que não aprendem responsabilidade, que não descobrem, que os pais não impõem os seus limites, raramente vão ter sucesso na vida. Uma das mais importantes habilidades para a vida, é aprender a como responder a autoridade. Queridos, se não houver uma hierarquia, se não houver autoridade, a gente tem um caos, a gente não consegue ter ordem, a gente não consegue nunca ter paz. Deixa eu explicar isso. Seja em qualquer uma das instituições, na família, no governo, na igreja, em qualquer outro que você puder imaginar. Sem autoridade e submissão, não há paz, não há ordem. É muito importante. Então, quando desde cedo a gente aprende a posição, a nossa posição, e diferenciar a posição de personalidade, porque muitas vezes a gente não aceita tão bem a personalidade, mas ainda assim é possível respeitar a posição. Quem está me entendendo, diga bem. Você consegue respeitar a posição que aquela pessoa foi colocada, mesmo que você ache que a pessoa nem mereça. Mas ainda assim você respeita. Você vai encontrar na Bíblia essas três esferas de autoridades. A igreja é uma delas, a família vem antes, e o governo também faz parte, e tudo isso. tem papéis diferentes na nossa vida. A criança, o adolescente, jovem, você mais velho, precisa ter aprendido, precisa aprender, a como se comportar debaixo de autoridade. A criança que cresce, e ela fala, ninguém manda em mim, ela não vai ser capaz de se manter no emprego. Ela não vai ser capaz de se manter num casamento. Ela não vai ser capaz de permanecer num grupo, numa igreja, seja o que for. Então, é uma das coisas mais importantes que a gente transmite. mas, mais uma vez, como pais, nós precisamos saber como é que se coloca essa posição. Deixa eu te falar uma coisa, no que diz respeito aos nossos filhos, se nós precisamos gritar com eles, nós já perdemos autoridade há muito tempo. Nós ensinamos os nossos filhos a respeitar, o mais cedo possível, que é para o bem deles, é para benefício deles, que eles cumpram o que os pais que estão acima, e conseguem enxergar melhor, e têm mais experiência, estão pedindo, estão dizendo. E nós estamos aprendendo a ser pais, todos nós estamos crescendo, mas é importante passar essa sabedoria, e depois bota esse vídeo para os seus filhos ouvirem, vai ser bom. Segundo lugar, nós como já estamos mais velhos, como jovens, nós honramos os nossos pais, respeitando-os. Veja o que diz Levítico 19, cada um respeite ao seu pai, e a sua mãe, ou melhor, a sua mãe e ao seu pai. Lá no Antigo Testamento, Deus já estava falando uma coisa que era, deixa eu te falar, quando Moisés está escrevendo isso, ele vivia numa realidade, num mundo onde ninguém passava pela cabeça que isso era importante. Nenhum dos outros povos tinha isso como base, respeitar os pais, respeitar as autoridades, eles podiam ter medo, de um exército, de uma autoridade, mais respeitar. Aí chega Deus e fala, vamos colocar ordem nas coisas, e uma das primeiras coisas que ele coloca, você deve respeitar, você deve honrar, dessa maneira, respeitando os seus pais. Interessante, isso moldou toda a sociedade, de lá para cá. Começou a ajustar muita coisa. Mais tarde, o escritor, os hebreus, vai colocar da seguinte maneira, visto que nós respeitamos, os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiram. E a maneira como nós revelamos esse respeito, foi aceitando a sua correção, foi aceitando o que eles estavam pedindo, que fosse ajustado na nossa vida. Ouça bem, respeitar não significa que você não consegue mais ver os defeitos da pessoa. Na verdade, quanto mais a gente cresce, mais a gente percebe os defeitos uns dos outros, inclusive dos nossos pais. Em alguns casos, tem adolescentes e jovens, não conseguem ver outra coisa, senão os defeitos dos seus pais. Respeitar, significa aceitar os seus pais. Mesmo, com todo o pacote que eles trazem, com tudo que eles trazem de bom ou de ruim. Aceitar. Ah, pastor, eu não tive como escolher os meus pais, eles também não tiveram como escolher exatamente você. E olha o que eles têm que aguentar. Eles sabem muito bem. respeito também inclui perdoá-los. E a gente acha que isso não tem lugar, mas é uma das coisas mais importantes. E aí é uma outra mensagem, não dá tempo para a gente falar aqui hoje. perdoar, porque todos nós carregamos uma ferida paterna, ou materna, ou os dois. Todos nós. Ah, meu pai foi o melhor do mundo, ainda assim, por ser o melhor pai do mundo, ele pode ter negligenciado alguma coisa. E você deveria ter recebido uma certa disciplina, e acabou não recebendo. seja o que for, todo mundo carrega, e é urgente, você é homem, você é mulher, que descubre, perdoe, e libere. Você vai precisar disso. Você vai precisar ser perdoado também. Então, como jovem, eu honro meus pais respeitando. Segundo, você honra, os seus pais, eu já falei de aceitação e perdão, né? E você também honra os seus pais ouvindo-os. A gente fala bastante aqui na igreja sobre ouvir. Aliás, a nossa série da noite aí, Pronto Falei, justamente tem como base, Tiago capítulo 1, verso 19, todos vocês devem estar prontos para ouvir. E nessa verdade, há muito mais do que a gente imagina. A fé vem pelo ouvir. Antes de qualquer outra coisa, para você começar uma caminhada com Jesus, a primeira coisa que você faz é ouvir. E a gente está falando que nos relacionamentos, nós falhamos muito quando só queremos falar e queremos ser ouvidos. E Tiago vai na contramão e fala, você tem que estar pronto para ouvir. Um outro escritor colocou da seguinte maneira, antes de você tentar ser compreendido, busque compreender. Gaste tempo, ouça, faça perguntas, descubra tudo. No que diz respeito aos nossos pais, você não faz a menor ideia do valor e da grandeza que isso tem. Esse ouvir significa ouvir nessa posição de respeito. Eu acho que eu coloquei provérbios 13, coloquei provérbios 13, diz assim, filhos sensatos, em contraste com filhos insensatos, com filhos não muito inteligentes, filhos sensatos dão ouvidos aos pais. Mas os insensatos não querem nem saber, fazem o que querem. Pastor, você está na Bíblia? Está. E você já sabia, não é? Os filhos sensatos, por que é sensato dar ouvido aos pais? Se os seus pais não estão 100% certos, o tempo todo, não é? 100% do tempo, eles não estão certos. Por que é sensato dar ouvido aos pais e é insensato, não querem nem saber fazer o que quiser? Dentre os muitos motivos, nossos pais já caminharam bem mais do que a gente. Já enxergaram a vida de um outro lugar, de um lugar mais alto. E quantos de nós queríamos voltar atrás e dizer, por que eu não fiz o que a minha mãe falou? Por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Porque você foi insensato. Como um adulto, você não é obrigado a seguir os conselhos do seu pai, quando o seu filho chega numa determinada idade, ele sabe que você pode ajudar, você pode instruir, mas ele vai escolher. Você não é obrigado a seguir os conselhos, mas você, se você é de Jesus, você é obrigado a ouvir com respeito. É o que a Bíblia nos convida a fazer. Na verdade, não existe nenhum momento onde é adequado desrespeitar os pais. Nós não temos licença para, em momento nenhum, desprezar, desrespeitar, não apreciar propriamente. Presta atenção, mesmo os pais, que às vezes a vida é um desastre. Você conhece, né? Pais que tomaram tanta decisão errada, fizeram tantas escolhas, mas ainda assim eles conseguem ter uma noção melhor por que que é melhor para os seus filhos. Isso é tão importante. Ah, meu pai só tomou decisão errada, só fez escolha, só fez besteira, mas ainda assim, inclusive as besteiras todas que ele, perdão, ou ela, tiver feito, também dá uma certa autoridade para eles falarem para você, não faça isso, porque eu fiz e deu tudo errado. Isso se repete demais, né gente? Quando, uma pessoa erra muito e o filho vai pelo mesmo caminho, e o pai tem essa responsabilidade, filho, não vá por esse caminho, porque você sabe que eu fui por esse caminho e deu tudo errado. O pastor Rick Warren, da igreja lá na Califórnia, ele fala o seguinte, até um relógio quebrado, eu acho que é dele essa frase, um relógio quebrado, um relógio parado, pelo menos duas vezes por dia ele está certo. Né? faz sentido. Então, mesmo um pai quebrado, em algum momento, ele tem uma percepção correta da vida e pode ajudar você. Amém? Diga assim comigo, Deus me deu os meus pais com propósito. Amém? Eu recebi muito dos meus pais, muito do que eles olharam nos meus olhos e disseram para mim, ficou guardado, muito foi esquecido, mas o exemplo da vida deles está guardado para sempre. E eu acho que você também experimenta isso. Na minha juventude, na minha adolescência, eles tiveram um papel gigantesco para forjar quem eu seria. e em algum momento eu falei para eles que mais de uma vez, graças a Deus, eu tive esse cuidado que eu jamais seria quem eu sou, se é que eu sou alguma coisa, mas eu jamais seria se não fosse por eles. Qualquer filho normal sabe que isso tem um papel muito importante, né? Você sabe que eu nunca imaginava que eu seria um pastor, não queria ser pastor. Estou aqui, estou chateado, com raiva, não era para estar aqui. Não, pelo contrário, em algum momento quando Deus me chamou, a minha paixão pela igreja se tornou maior do que tudo. E quem anda comigo sabe que mesmo que eu não tivesse o título de pastor, essa paixão estaria lá. Deus me deu isso. Um amor gigantesco. Mas eu não queria durante muitos anos. Quando eu descobri que era esse o chamado que Deus tinha para mim e que eu precisava simplesmente me render, porque eu tinha tantas outras opções, tinha algumas outras alternativas, quando eu percebi que era isso, eu precisava me render propriamente, eu não pude esquecer que enquanto eu nem percebia, meus pais estavam sendo mentores na minha vida espiritual e na minha vida ministerial, que hoje, sem perceber, eu carrego muito dele, do meu pai, da minha mãe também, que eu não percebo. Algumas coisas muito legais, outras nem tanto. A Rafa fala que de vez em quando eu conto uns piadinhos igual a dele, sem graça demais. Faz parte. Mas a gente carrega isso. Mas eu aprendi com o meu pai uma coisa que eu espero carregar até o final da minha vida e até o final do meu ministério, que é a autenticidade. E eu não preciso dizer isso para você, você pode perguntar para os meus filhos, para a minha esposa, se eu sou muito diferente em casa do que eu sou aqui em cima. Porque eu ouvi ele fazendo isso. Em contrapartida, eu ouvi outros líderes subindo no púlpito, se transformando completamente. Mudando até a voz. e fiquei pensando, mas será que é isso que a gente deveria estar fazendo? E eu tinha no meu pai esse exemplo perfeito de autenticidade. Não é tudo que um pastor tem que ser, mas é uma das coisas mais importantes. E aquilo foi forjando, e eu poderia propriamente caminhar num caminho muito mais seguro ministerialmente, porque tive esse mentor. Ouça os conselhos de seu pai e aproveite a sabedoria de sua velha mãe. Eu não entendi porque botou o velho ali, o pai estava tão bem. Mas eu acho que para muitos filhos, não importa a idade da mãe, ela sempre é velha, você já percebeu? Os filhos só conseguem ver dessa maneira, está em Provérbios capítulo 6, a mãe, não precisa estar velha, mas quanto mais ela cresce, quanto mais ela envelhece, muito mais sabedoria ela vai revelando. Grave as ordens dos seus pais em seu coração. Aqui está dizendo, jovem, obedeça sempre ao seu pai, nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. Está falando para os jovens. Grave as ordens de seus pais em seu coração. E olha o que ele fala no final, essas ordens, essas palavras, servirão de guia de uma lâmpada quando está tudo escuro para ir na frente mostrando o caminho para os seus passos e elas lhe darão um sono tranquilo. Que é a nossa busca, todo mundo quer ter um sono tranquilo. Tem coisa melhor do que você acordar e descobrir que você está na mesma posição que você estava quando você foi dormir. Aquela sensação de eu descansei. Ele está dizendo que tem uma chave para isso, tem uma chave para livrar você de problemas que vão deixar você acordar da noite. Falando sobre as suas instruções, elas servirão e depois ele fala são uma lâmpada para iluminar o caminho da vida. Que Deus abençoe você nesse sentido. Por fim, como adulto eu honro meus pais através da apreciação. É uma palavra que a gente usa pouco. O que significa apreciar? Apreciar é o contrário de depreciar. Depreciar é quando você não consegue mostrar e perceber valor. Apreciar significa reconhecer aquele valor. Uma das maneiras como nós fazemos isso mais vamos chamar assim expressivas é sendo gratos. Se eu perguntar aqui quantos são gratos pelo seu pai? Todo mundo vai levantar a sua mão. Algum tempo atrás eu falei que quando você tem gratidão mas não expressa gratidão parece ingratidão. Eu coloquei da seguinte maneira gratidão não expressada revela ou melhor parece com ingratidão acaba parecendo ingratidão. Então se você é grato isso precisa ser mostrado. E a provérbios quando Salomão escreve eu coloquei mostrando gratidão para você ele fala não despreze a sua mãe quando ela envelheceu significa seja atento para apreciar e valorizar quem ela é e o que ela fez como é que você faz isso? Como é que você aprecia os seus pais? Como é que nós devemos apreciar os nossos pais? Pelo que nós devemos mostrar gratidão? Eu coloquei duas coisas você deve apreciar o seu esforço porque eles se esforçaram bastante hoje é dia das mães e a gente em geral se celebra e tem tantas historinhas legais tem vídeos fantásticos no YouTube para mostrar isso para expressar aquelas expressões que sua mãe fala leva o casaco você conhece bem eu vi outro dia um poema muito bem feito muito engraçado também que mãe tem esse negócio ela consegue prever o tempo vai chover vai esfriar aquela questão que todo mundo fala também que é parece um um contrassenso a mãe falar cala a boca e come fecha a boca e come não dá para fazer as duas coisas mas as nossas mães acreditam nesse tipo de coisa deixa eu falar para você eu não sei porque eu não sou eu sou pai e eu sei que ser pai é difícil mas a impressão que eu tenho que ser mãe é bem mais é difícil ser mãe é algo que não termina rápido é demorado e exige muito pensa um pouquinho só na sua mãe e o que eu vou te falar não é fácil de ouvir mas eu queria que você pensasse você consegue imaginar com a vida dela ou dos seus pais seria muito mais fácil sem você que isso pastor dia das mães você fazendo me sentir mal não estou só querendo fazer você pensar não seria mais fácil ia gastar bem menos não ia ficar preocupado tanto que ficou não ia entrar em pânico e desespero eu já contei aqui para você alguns momentos onde eu coloquei cabelos brancos na minha mãe principalmente dizem que uma das árvores mais famosas uma das maiores que existe principalmente no Caradá você encontra em alguns lugares na América do Norte a sequoia famosa você corta ela você percebe muitas árvores são assim que ela não é lisa ela tem vários anéis você já viu isso quando você corta o tronco de uma árvore você olha ela tem vários anéis que revela a idade da árvore cada uma daquelas anéis revela uma nova casca que foi aparecendo foi aparecendo foi crescendo e vai segurando as outras ali dentro vai formando aquele caule e possivelmente quando você corta você tem uma ideia cada uma daquelas linhas representa como foi aquela etapa aquela época às vezes um ano aquele ano foi um ano bom para a árvore porque ela não sofreu tanto foi um ano de chuvas mais tranquilas e a casca pôde crescer um pouco mais grossa seja como for então dependendo de como for o tamanho daquelas camadas você identifica se foi um ano bom ou não uma temporada boa ou não para aquela árvore nos nossos pais a gente consegue identificar se foi um ano bom pela quantidade de cabelos brancos que eles vão desenvolver na medida do tempo e eu contei eu vou contar de novo para você uma experiência que eu tive de colocar realmente cabelos brancos na minha mãe dois momentos que eu lembro muito bem foi uma vez que a gente estava eu era eu era novo mas não era tão novo assim eu era adolescente e eu com meu irmão e dois primos estavam num sítio e tinha uma cachoeira linda e a gente mergulhou lá e alguém falou para a gente olha se você subir esse rio um pouco mais à frente tem uma cachoeira maior linda e a gente ficou fascinado com aquilo e falou vamos ver e fomos subindo e nunca mais a gente parou de subir porque a cachoeira não aparecia nunca e a gente ficou cerca de duas horas procurando procurando subindo rio subindo rio para dentro de uma floresta e em algum momento eu acho que passou pela minha cabeça será que o pessoal lá embaixo está preocupado com a gente? minha mãe já estava quase acionando os bombeiros polícia chamando helicóptero estava todo mundo procurando a gente criança legal demais né gente? e quando finalmente a gente desceu a gente viu o pânico das pessoas e dela principalmente e ali ela ganhou os cabelos brancos que eu e meu irmão demos de presente outra vez já namorando eu deixei a Rafa na porta da casa dela e ia esperar para ela descer a gente ia voltar para onde eu estava que era na minha casa casa dos meus pais e eu percebi um movimento que eu achei um pouco suspeito falei vou dar uma volta no quarteirão para pegar ela aqui só que tinha um problema grave naquele tempo não existia celular eu não tinha como me comunicar com ela e dizer olha eu fui dar uma volta já estou chegando aí de novo então essa comunicação não aconteceu quando eu fui dar a volta peguei trânsito começou a chover uma chuvinha fina e quando chove chuva fina parece que todo mundo anda mais devagar né? e eu estava dando uma volta ali no quarteirão na Tijuca tudo engarrafado não tinha razão para estar tão engarrafado eu comecei a pensar meu Deus a Rafa vai também ficar preocupada que o André desapareceu mas eu conheço a minha namorada na época ela vai ligar para ela para casa e falar o que houve? o André está aí? e eu já fiz todo esse diálogo na minha cabeça minha mãe vai atender o telefone e vai dizer não não está aí? e você já sabe para onde que isso vai desenrolar e eu entrando em pânico no carro finalmente saí do trânsito entrei numa ruazinha apertada com carro estacionado dos dois lados chuva fina caindo e eu meti o pé no meu carro nem lembro qual era o carro daqueles escorts lá sempre eram escorts e eu pensei tomara que ninguém passe na minha frente porque ou eu vou atropelar ou eu vou bater no carro quando eu falei isso quando eu pensei nisso um bendito do Monza vermelho saindo de uma garagem meteu a cara sem olhar e eu estava a uns 10 metros de distância de chinelo eu pisei fundo no freio e o carro foi de 10 anos aqueles metros todos e nem encostou quase encostou no outro carro o sujeito olhou para mim com a cara de assustante fui eu que fui mexendo eu xinguei ele no meu interior sem deixar sair quebrei o meu dedão foi a única coisa que eu já quebrei até hoje recomendo a você não dirija de chinelo e foi depois e peguei a Rafa e tinha acontecido exatamente o que aconteceu quando ela entrou no carro falou André eu não sabia o que tinha acontecido liguei para a sua mãe falei não por quê e voltando para casa aparece meus dois irmãos no outro carro olhando arregalado para mim está tudo bem mamãe está desesperada cheguei em casa ela estava sentada alguém dando um copo d'água de açúcar banando ela chorando meu filho porque mãe tem esse negócio se o filho atrasa cinco minutos ela acha que ele foi assaltado que ele morreu que foi sequestrado qualquer outra coisa não consegue pensar em outras coisas e eu pergunto para você será que não seria mais fácil né claro né que a gente traz muitas alegrias aos nossos pais mas nós precisamos apreciar o esforço deles quanto quando foi a última vez que se agradeceu aos seus pais por aguentarem você pensa bem quem mais aguentaria você aprecie o seu esforço aprecie o seu sacrifício filho é coisa cara algum tempo atrás eu fiz a média um custo médico para criar uma criança até os 20 anos alguns anos atrás 418 mil reais quase meio milhão para você segurar no início isso é um custo médio alguns vão gastar muito mais do que isso outros vão gastar um pouco menos isso se a criança ficar se ficar até 20 se o cara resolver ficar até os 30 em casa já fica mais complicado então quando um casal olha um para o outro e fala assim vamos ter filhos ou vamos ter um filho preste atenção preste atenção esse casal está escolhendo deixar de ter muitas outras coisas está aí o exemplo é uma decisão 100% altruísta é o outro porque está sabendo não o que que os seus pais poderiam ter tido se não tivessem gastado com as suas roupas com a sua escola com as despesas médicas e hoje em dia com ipad e outras coisas na verdade eu já eu ouço eu conheço casais que falam não decidimos não ter filhos a gente faz até um julgamento dessas pessoas que negócio é esse que absurdo que gente sem coração cada um tem os seus motivos nenhum deles abre a boca para dizer os motivos mas lá no fundo talvez seja esse nós queremos ter coisas boas na nossa vida nós queremos poder gastar o dinheiro com a gente seja o que for se é que essa é a razão quando ele decide eu quero ter filhos estão tendo que abrir mão de alguma coisa ou de muitas coisas eu gostei de uma definição de pai pai é alguém que carrega fotos no mesmo lugar que antigamente ele carregava dinheiro a carteira outra os quatro estágios na vida de um homem eu adorei isso eu falei isso aqui já na igreja quando você é criança primeiro estágio da sua vida você acredita em papai noel segundo estágio um pouco mais velho você não acredita mais no papai noel desculpa tem criança entrando terceiro estágio você finalmente se veste em papai noel e o quarto estágio que é o pior de todos você se parece com papai noel não despreze sua mãe quando ela envelhecer bom será que se alegrem o seu pai e a sua mãe e que exulte a mulher que lhe deu a luz é uma pena que a nossa sociedade hoje não respeite tanto a sabedoria da idade principalmente do lado de cá do mundo no oriente é um pouco mais mas a bíblia diz que nós devemos valorizar apreciar e estimar os nossos pais mais velhos preste atenção antes de você antes da gente orar para muita gente quanto mais velha as pessoas se tornam menos respeito elas acabam recebendo as pessoas mais velhas os amigos alguns já morreram não existe mais espaço no mercado de trabalho os filhos cresceram e estão mais ocupados com os filhos deles eu vou terminar dizendo para você seus pais seus pais tem uma imensa necessidade de saber que eles causaram algum impacto bom na sua vida que eles afetaram a sua vida então deixa eu falar para você a gente termina aqui como é que você faz isso e agora vem o golpe de misericórdia o tapa na cara que ninguém queria receber mantendo contato mantendo uma ligação viva cada vez que você liga cada vez que você manda um cartão uma mensagem whatsapp uma carta posso te dar uma dica fala para os seus pais um pouquinho dos detalhes da sua vida eles querem saber amém amor uma das melhores traduções de amor é tempo quanto tempo e para onde você manda o seu tempo é isso aí vamos ficar de pé vamos orar honrar significa isso aqui reconhecer as importâncias reconhecer a importância posso fazer um desafio a você eu queria perguntar a você como você vai honrar os seus pais essa semana de segunda até sábado tem algo que você pode ou vai fazer e se você não tem os seus pais vivos ainda assim você pode honrar os pais de alguém alguém que fez diferença na sua vida alguém que afetou você causou algum impacto então eu oro para que o Espírito Santo de Deus lhe transmita duas coisas um espírito de gratidão porque todos nós precisamos agradecer eu sou tão grato e eu não conheço os seus pais a grande maioria que está aqui mas eu estou muito feliz por eles porque você é muito especial e também né que você aceite esse desafio fazer alguma coisa ah mas eu amo muito meus pais então faz alguma coisa não mas eu aprecio eu sou grato então revela essa gratidão não jamais vou desprezar meu pai e minha mãe então faz contato com eles mantém viva essa ligação comunica um pouquinho mais da sua vida e vai fazer toda a diferença amém